Nunca se cuidou tanto da saúde no Ipojuca. Foram feitos investimentos como os ipojucanos nunca tinham visto acontecer na saúde da cidade. Não tem uma maca pra levar a senhora? A mulher vai no colchão. Não é vergonha não. Não é vergonha pro hospital, a mulher no colchão. Cadê que ela não sentou nem agora? Cadê o prefeito? Tem também atendimento 24 horas por toda a cidade. Sem recepção, eu vou gravar que é pra ninguém dizer que é mentira minha. Não tem recepcionista, o médico não atende o povo, porque não tem recepcionista. Deixar bem claro aqui. Não tem ninguém pra atender. Essa é a situação do posto de saúde do Ipojuca. Unidades de pronto atendimento equipadas para atender os ipojucanos com dignidade e conforto em todas as regiões. E aí pessoal, estamos aqui as margens da PS60 em Ipojuca. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Tem uma UPA maravilhosa ali no fundo. Vocês estão conseguindo ver aí na imagem. Bacana a UPA. Que foi com verba do governo federal. Mas tudo bem, o prefeito veio aqui e inaugurou numa pompa danada. Mas ele fechou lá em Ipojuca o hospital em Ipojuca. E deixou pessoas como Dona Lúcia Cresce. Vem cá. Nessa situação de cadeira de rodas, precisando chegar até o hospital. E como ela mora em Ipojuca... Aproxima dela ali. Como ela mora em Ipojuca, Dona Lúcia Cresce. E quando o hospital era lá, a senhora usava o serviço lá? Era. Era melhor. Hoje está mais difícil. A senhora está usando cadeira de rodas e está mais complicado. Prefeitura do Ipojuca.